Quarta-feira, 8 de abril. Disfarçado de Leandro, Zóio leva Mirella ao cinema. Gleice e Verônica desconfiam de que Valdineuza possa ter as roubado. Filipe e Paola ajudam Esther a criar perfis em redes sociais. Após a campanha do Espelho Amigo, Filipe vira meme na internet. Marcelo e Luisa brigam. Verônica e Gleice pedem desculpas para Arlete e a convida de volta para o CLP. Guilherme pede que a avó ajude Raquel financeiramente para que a menina possa ir para a Austrália. Cláudia e Joana decidem seguir Sérgio. Poliana conta para Pernetor que seu maior sonho é se tornar uma grande atriz como sua mãe.